Aô! Acorda! Ai, o que foi? Vai acordar, nossas filhas. Eu vou fazer o café da manhã. Boca! Acorda! Minha filha! Minha filha! Vai, que Marie vai chegar. Os seus amigos vão chegar pra ir pra escola também. E você está dormindo. Acorda! Gatinha, acorda, minha flor. Olha, acorda. Você consegue acordar a sua irmã? Sim! Acorda! Acorda! Que, o que, onde, quando, socorro! Oi! Oi! O que foi isso? Olá! Qual é o seu nome? Pronto. Ai, vamos logo, minha filha. Já é o primeiro dia de aula e você não está preocupada. Beba a sua sopa. E aí, vamos logo, minha filha. Ah, não precisa ir pra... Ah, não precisa ir pra... Sai! Eita! Vamos lá, né? Alegria! Nunca acho que ela ia. Meus amigos, chegaram. Peraí, calma. Oi, Maria! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Uh! Oi, Maria! Oi, Bianca! Oi, Maria Maria. Oi, Bonnie Game. Vamos lá, todo mundo entrando. A gente vai de carro. A gente vai de carro. Minha mãe vai ligar o carro e vocês vão esperar um pouquinho. Fecha a porta. Tchau, querido. Vou levar as crianças. Tchau. Vamos, gente! Eu voava. Piu, 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 piu. Vamos lá. Ai, calma. Que confusão. Que confusão pra sair de dentro. Ai! Ai, cuidado, menina. Minha bunda. Ai! Caiu! Ai! Quem vai na frente? Vamos, gente. Eu! Não tem nem frente. Só tem a frente mesmo. Não tem nem atrás. Atrás da mala. Eita, caiu! Tu vai aqui, cacetinha. E vocês dois vão pendurar aqui. Vamos embora. Tá gravando isso? Pronto, chegamos. Tchau, queridos. Tchau. Ai. Ui! Vamos nessa. Vamos, irmãzinha. Oi. Sorte sua que você é do infantil. Você não estuda que nem a gente. Tchau. Tchau. Amigo, já volto. Eu vou levar minha irmã pro infantil. Ok. Cheguei. Vem cá. Olha quantos amigos nós temos agora. Ui! Ui! Vamos nessa. Oi. Meu nome... Ai. Meu nome é... Ká. Uh! Caraca! Meu nome é Minka. Iiii! Vem conhecer nossos amiguinhos. Eu sou... Eu sou... Cristal. Olha o oito dela. Olá! Toca no verde. Ah, não. Você já é verde. Esquece. Nossa, como você é fofa. Qual é o seu nome? Meu nome é Jerez. Oi. Eu sou a Peliquita. O pastelinho. Meu nome é Vieta. Eu adoro beijar. Eu já te conheço. Olha, você é uma borboleta muito bonitinha. Eu sou uma libélula. Ah, tá. Desculpa. Qual é o seu nome? Libélula. 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 Você é da minha sala, né? Sim. Ai, todo mundo aqui é da sala. Os menores estão todos no infantil. Ai, eu caio muito. Ai. Tô do olho da beijo. Pode dar um beijo? Claro. Ai. Ah! Desculpa, tô do olho da beijo. Você tá resfriado ou seu nariz tá vermelho assim? Meu nariz é vermelho. Então, você é novata aqui? Sou sim. Você tem que saber que eu e ela somos as populares desse local aqui. Ui. Não se meta com a gente. Ah! Sou o que, perua? Sou o que? Ah! Eu tô chocada. Não se preocupe, não. Que gente maior educada eu não falo. Vamos embora. Minha amiga, tem gente maior educada na nossa sala. A escola é sempre assim. Sempre tem que ter os populares, os nervos, os não populares. Esses tem... Os normais e os anormais. Eu sou normal. Eu também. Sou um pastelinho fofo. Nós somos o grupo normal. É. Eu sou o grupo doce. Ui. Au. Eu sou o grupo do fofo também. Nós somos o grupo dos gordinhos. Eu e ela somos o grupo dos doces. Ah, eu quero ser doce também, porque eu sou um rúcio muito fofo, sabe? Você parece um chocolate com chocolate branco. Ai, vamos pra aula. Calma, ainda não tocou. Tô doida pra conhecer a professora. Ainda não tocou, temos que esperar. Será que ela é legal? Será? Não sei, mas espero que ela seja legal, porque eu sou um docinho. Só não quero nem saber daquela recalcada ali do lado. Tocou. Tocou? Tocou. Vamos embora, vamos embora. Deixou o menor de ficar na frente. Vamos entrar. Ai, minha fúcia. Não vai dar tudo. Vamos entrar. Ai, novatos. A gente vai ter que aturar isso, detonadora. É na frente, sim. Ah, ninguém diz isso para mim. Não encaixa aqui dentro. Vamos entrar aqui, né? Os menores na frente. Bom dia, alunos. Quem é novatos? Ah, eu. Ele. Ela. Por favor, apresentem-se aqui. Bom dia. Meu nome é Bianca. Eu sou um passarinho muito fofo e não brigo com ninguém. A não ser que brilho com ninguém. Eu me chamo Maria Marie, sou uma guaxininha e adoro palhaçadas. Eu, meu nome é Pink Cake, sou uma furor, uma furão fêmea e também gosto de palhaçadas e sou completamente normal, não me achem doida, mas eu gosto de palhaçadas. Meu nome é Bonny Gamer 27. Eu também gosto de palhaçadas e repito a mesma coisa que Pink Cake disse. Oi. 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 Muito bem. Eles são bobos. Bem-vindos. Bobos. Eu escutei isso, viu? Qual o nome dela? Diamante. Escutei isso, viu? Diamante. Bem-vindos, meus alunos fofos. Bom dia.